Eu vou ler pra vocês identidade do meu livro Cavalgando o Arco-Íris. Às vezes nem eu mesmo sei quem sou. Às vezes sou o meu queridinho. Às vezes sou moleque mal criado. Para mim, tem vezes que eu sou o rei. Herói voador, cowboy lutador, jogador campeão. Às vezes sou o pulga, sou mosca também. Que voa e se esconde de medo e vergonha. Às vezes sou Hércules, sanção vencedor, peito de aço, goleador. Mas o que importa, o que pensam de mim. Eu sou quem sou. Eu sou eu. Sou assim. Sou menino.